Música de introdução Salve rapaziada, ó Ninja Ma... Não, segunda né? A segunda ninja mais rápida do Brasil Eu tenho que falar a segunda, porque a primeira apareceu Vou falar pra você Fala pra mim, só pra mim, só pra galera tudo Não, vou falar só pra você Só pra mim? Então tá bom Então vai Essa daqui continua sendo a ninja mais rápida do Brasil É mesmo, por quê? É a primeira ninja montada mais rápida do Brasil É Gazagolina Rapaziada, qual que é o conteúdo de hoje? Vou mostrar pra vocês aqui A velocidade que essa moto tá dando no painel dela Tá? Vou mostrar aqui pra vocês O tanto que a moto cortou atrás da moto mais rápida do Brasil A ninja mais rápida do Brasil Que é a moto lá dos caras da Lider Motos E outra, o convite tá tudo em cima ainda Tá Quem tiver uma ninja gasolina montada Antes que não desmonte essa É, rapaziada Eu não desmontei ainda porque as carenagem de pista tá pintando Então só vou desmontar assim que chegar as carenagem Porque eu tô usando a moto pra ir pros rolê Pra andar dia a dia Pra fazer as correrias Então Eu vou mostrar pra vocês, ó A gente foi com a transmissão lá Ó Relação aí de mobilete, certo? Uma corrente de mobilete que a gente usa, ó Uma coroinha aí Piãozinho Certo? Aqui vai... Você vai fazer o primeiro teste da sonda Depois vai dar uma puxada final? É Posso puxar em terceira Ver o que que vem de cavalaria e sonda E ver sonda aqui, né? Depois eu puxo de sexta Pra gente mostrar o painel aqui Pra mostrar pra galera O tanto que essa moto A velocidade que a moto cortou atrás da outra moto É Pra ver que essa moto realmente é uma moto boa E a dos caras também é boa É, vamos ver, né? Eu creio que a velocidade final ali das duas é... É pouca... Pouca diferença A nossa cortou A dele rendeu um pouquinho mais, assim, sabe? Porque a nossa ficou limitada Cortou, limitou Rendeu um pouquinho mais Mas acho que deve ser uns 2, 3 por hora a mais, né? É isso aí Então, rapaziada, é isso que a gente vai mostrar pra vocês Mostrar um pouco que a gente cavalaria aí E é isso aí, rapaziada Então a gente vai dar uma puxada de terceira Pra ver a sonda aqui Como tá lá de sonda Fechou? A sonda tá aqui instalada É isso aí 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 Rapaziada, ó, dei uma puxada de terceira pra ver a sonda A sonda tá boa, né, neguinho? O que você acha? Tá dando uns 91, 92, né? A gasolina é ideal Tá bom, tá filézinho, né, mano? Filé, mano E cavalaria aqui, rapaziada Tá dando uma tripidada aqui por causa do pião O pião que a gente colocou ali é um pião usado E a corrente, então, ela tá... Ela tá meio que frouxando e esticando, frouxando e esticando Aí ela deu esse... O Paulinho falou mesmo Que isso daqui que... Mostra pra galera Esse negócio aqui, ó A moto passou aqui, rapaziada, ó Tá vendo? Aqui tá, ó Nesses picos mais altos aqui deu 58 cavalos Mas aqui nos mais baixos deu 57 Mostra cavalaria pra galera aí E como esse dinamoto aqui não tem aquela correção Do Servitec que tira essa tripidação É, no caso do Servitec é mostrar só Esse 58 aqui, ó Que é o ponto máximo Se eu der um... Pegar a embreagem, acelerar e largar de uma vez O Servitec vai mostrar Isso aí Lá pros 70, 80 cavalos Então a moto tá aí na faixa aí, ó Lógico, se a gente der mais passada Esperar ela esquentar Vai dar uma passada, rapaziada É, eu acho que vem um... Ela vai chegar em um 60 cavalos Mas a gente deu uma passadinha aqui Vamos considerar aqui os 57 cavalos aqui Fechou? Agora a gente vai dar uma passada de... Sexta marcha Pra ver o que vem de velocidade Pra ver o que vem de velocidade final Nós sabe o que vem de velocidade final Vai mostrar pra galera É, então... O tanto que a moto Aquele dia não gravou o vídeo Não gravou o painel nada Esse vídeo aqui Nada mais nada menos A gente tá mostrando Que tem ninja hoje, né? De velocidade Depois vai ser tudo mudado daqui Não vai ter mais essa configuração Segredo É segredo Não rebaram a bagunça não, rapaziada A gente tá reformando aqui a oficina, ó Ó, tem que ter saco de cimento Você tem cimento aqui dentro? Tem cimento mesmo, ó Que é o cantinho Onde vai mexer com os motão, ó O coelho vai ficar aqui, ó Fazendo escapamento As coisinhas Vai fazer daqui, ó Tá Pra não secar aqui o chão A gente vai fazer um... Um piso lá Não sei o nome lá Vai ficar top E acertar essa afiação aqui ainda Filha do boi Então agora eu quero dar uma puxada de cesta aí Vou mostrar filmando o painel pra vocês Pra vocês terem ideia de velocidade Que essa moto cortou atrás Da outra ninja mais rápida Atrás da ninja mais rápida lá, hein Então vamos ver Quanto você já cortou? 210 por hora? 220 por hora? Eu acho que... 230, 240 Eu acho que lá Blico com 250, viu? Será? Você nem chegou a olhar o painel, né? Ignora? Ah, não Não dá de noite ainda, né, mano Concentrando no ralo, né, mano É isso aí, rapaziada Vou ligar aqui o... Ligar aqui o... O exaustor, ó Aí Tá calipão, Marco, velho O exaustor, ó E aí Tchau, tchau. . 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 A moto tá boa, vocês viram aí que a moto cortou 253 por hora, mano Caramba, hein, mano Então, você pode ver que os caras estão intimando as twister lá nos grupos, você viu? É Nesses vídeos aí, não é à toa, né, mano? Não é à toa Não é à toa Olha cá, aqui Você tá ligado que não pega, a nossa moto cortou no vácuo dos caras, né? Você sabe quantos por hora ela cortou no vácuo dos caras? 242, 244 Certeza disso? Não sei Hã? Não sei Você assiste o vídeo depois Você assiste o vídeo depois, ó Lembrando, rapaziada, que essa moto é o jeito que ela tá hoje E ela vai vir daqui pra melhor Isso aqui é o que ela foi pro pega, mano Então, olha lá Isso aqui, eu não queria revelar essa velocidade não, mas Tem que revelar Mostrar que nossa moto realmente é uma moto boa E dar o mérito, mais uma vez, pros caras que a moto deles é boa É boa Porque, mano Eles passaram um ar puro na moto montada, viu? É, então Ali é Ali no caso ali, tipo assim Foi dois Dois, três por hora a mais Olha lá ainda, viu? Das motos É, né? Eu acho que o que eles têm de vantagem lá é gira aberto Ah, lembrando Bem lembrado, Ninho Essa moto aqui, ela tem 300 giros só abertos É, então Ela só tem 300 giros abertos Ela não tem mais giro que isso É Ah, a motinha deu 58 cavalos, japonês Tá bom? É, tá bom A moto deu 91, 92 de sonda ali Na gasolina, a moto de rua, a moto dia a dia E essa velocidade final aqui que a gente acabou de revelar aqui Você quer saber no vídeo ou você quer assistir? Você quer saber agora? Eu vou assistir, eu vou assistir Você não quer saber agora, não? Ele quer assistir Eu vou assistir Você vai assistir? Vai Tom, só chuta Como você acha que cortou aqui? Falei, 244 Estou me cortando aquela vez lá Não, amor Ah, aquela vez, mas Aquela vez Ó Mudou a relação Lembra que a gente mudou a relação, né? Tá com a relação de A gente foi pra lá com a relação de De mobilete De mobilete, né? Tá com a relação de mobilete Aquela vez ela cortava Isso mesmo? 244 Que nós fez o vídeo na rodovia Cortando É, nós não fizemos esse vídeo na rodovia ainda, né? Dá pra gente Dá pra fazer Fazer esse vídeo aqui na rodovia É Mas só que vai ter cara Vai falar que o painel Tá marcando a menos Por causa do pneu fino Aqueles blá 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 Mano O que você tem a dizer pra esses caras? Traz Traz aqui e ponha Traz e ponha Não trazem que os caras trouxeram Senão não é fumo Não, mas agora nós vai buscar eles Com o mesmo golpe Não, não é uma categoria O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer? Mano, esquece Essa moto aqui não existe mais Essas que vocês estão vendo aqui Daqui uma semana Duas Um mês Sei lá Quando a gente for pra lá Não vai existir mais Não vai, mano Essa moto aqui Essa moto aqui Infelizmente Eu tô com muita dor no coração Então vai virar uma moto só de corrida Você vai tirar o farol aqui? Vai tirar tudo, mano Tudo Vai ser pra uma caminhada de pista Tudo que não servir Que vai pesar mais Vai arrancar Tudo Vai arrancar tudo Tudo Até uns pedaços do quadro ali Eu tô pensando em arrancar Não, vai arrancar mesmo Cortar bem aqui Vai arrancar tudo O quadro vai cortar no meio ali Vai ficar só o garupa Do Paulinho aqui É cortado aqui, ó É, né? É isso mesmo O quadro corta aqui, ó Daqui pra cá Pra lá Elimina tudo, mano Ó, esses negócios aqui Ó, a moto foi montada Ó, isso aqui Isso daqui, ó Não, a moto tá tudo montada Tá mó de rua, mano Se vocês tirar isso aqui, ó Tirar isso aqui É um peso a mais isso aqui Não, vai tirar tudo Neguinho, é fácil pra deitar aqui Sem esse bagulho aqui, mano É isso mesmo Fazer uma carenagem reta, né? Aqui, ó Sem esse bilão aqui Apaziada, então É, esse é um pouco da Ninja Que foi pro ralo Cês viram a velocidade De top speed que ela tá dando É por isso que os caras tá Pra frentão Pra frentão lá Tipo assim, eles tão Eles tão intimando as Twister, entendeu? Ah, eles tão no mérito, mano Os caras tão no mérito Só que eu acho que eles tão Por causa dessa velocidade Cês viram lá Por causa dessa moto, deu Põe em cadeira e dá dois por hora a mais É, então Entendeu? Então ele desacredita Que uma Twister dá isso É, é, desacredita Eu não desacredito não, mano Eu não desacredito Assim, eu posso falar Calma Posso falar que a Twister lá Dá o quê? Um 245, 250 por hora Vamos colocar o que dá aí Mas o tiro da Twister, mano Não tem Não tem Eu acho que é mais rápido Dessa moto Essa moto aqui tem 4,5 kg de torque Uma Twister boa tem 6,7, mano É, a nossa Quase 7 Não, a nossa tinha 6, 6, passou lá É, né? 6 kg de torque Então, é o dobro praticamente Daqui deu 3, alguma coisa, não é? É É É isso aí, rapaziada Então É O tiro que vai dar Pra buscar Mano Vai ter que andar muito tempo Acima da velocidade Rendendo todo o tempo Vai ter que andar muito mais rápido Se lá vai estar andando uns 250 Ela vai ter que vir uns 260 Pra buscar Pra conseguir passar, mano É isso aí É complicado Mas, né? Tem que pôr pra ver Tem que pôr pra testar Mas tem que nós Vai buscar atrás do prejuízo Nós vai marcar essa revanche Assim que a gente desmontar a carinagem Por carinagem, a gente vai Eu acho que o Birubino tem que encarar lá Baiano, o Birubino tem que encarar, né? Ah, tinha Motorzinho, porque sabendo que tá querendo encarar lá, viu? É, então O problema é que teve uma aposta aí Meio É, o mesmo Também vi boatos por fora Mas, não sei Então, é isso aí, rapazes Até o próximo vídeo E tchau, obrigado Tchau, até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON